Neste fim de semana, a Prefeitura de Duques de Caxias celebrou os primeiros 30 dias de funcionamento da Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. O local fica em Xerém e conta com alojamentos, oficinas, espaços para avicultura, piscicultura, pecuária, produção de hortaliças, gráfica para a produção de material escolar, fábrica de ração, produção de blocos de concreto e cursos profissionalizantes. Eu pretendo daqui para frente ficar longe das drogas e uns amigos meus que usam, eu quero ajudar eles também a sair dessa vida e trazer eles para cá também e mostrar para eles o que a Fazenda Paraíso fez na minha vida, pode fazer na vida deles também. E muitos não acreditaram nele, nós acreditamos e estamos investindo nele aí, sentindo muito orgulhosa dele estar aqui dentro. E não é fácil nem para ele, nem para a gente que está lá fora, mas a gente sabe que aqui ele está sendo muito bem tratado. Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, o prefeito que se dedicou muito a poder, até mesmo acreditar, né? Que existe uma saída para essas pessoas que estão lá fora, necessitando de ajuda. É um projeto muito gratificante que eu absorvi e agradeci a Deus por estar aqui. Não sabia que estava preparado, mas passei do meu conhecimento e também tive muito o que aprender com essa turma nesses 30 dias. A Fazenda Paraíso é um paraíso e vendo hoje como eles chegaram antes e hoje como eles estão aqui com a gente, eu me sinto irrealizado por esses 30 dias. Fico muito feliz. A Fazenda Paraíso é um projeto que não só Deus colocou no nosso coração, mas eu aprendi e venho aprendendo, fazendo, que uma obra como essa é uma obra de grande desafio, porque ela é uma obra diferente, ela é uma obra que você contrapõe o céu com o inferno. Nesse domingo, dia 30 de janeiro, familiares e internos comemoraram o avanço nos tratamentos e a dedicação de cada um deles no desenvolvimento das atividades propostas no local. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.